Rainha Elizabeth II é vista com bengala em público pela primeira vez desde 2003. Confira essa história! A Rainha Elizabeth II foi fotografada usando uma bengala na abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, nesta terça-feira, dia 12 de outubro. Enquanto participava de uma cerimônia para marcar o centenário da Organização Beneficiente das Forças Armadas. Uma fonte real disse à CNN que a monarca usou a bengala para o seu conforto. Acredita-se que seja a primeira vez que ela usa um auxílio para caminhar em um grande evento público, relatou à mídia britânica, incluindo a afiliada da CNN. A Rainha, que tem 95 anos, foi fotografada pela última vez com uma bengala em 2003, após uma cirurgia para remover a cartilhagem de seu joelho direito. Elizabeth é rainha da Inglaterra há quase 70 anos, desde 6 de fevereiro de 1952. Em setembro de 2015, ela ultrapassou o recorde de governo mais longo de sua atrizavó, a Rainha Vitória, que governou por 63 anos e 7 meses. Uma celebração de seus 70 anos de serviço está planejada para maio de 2022. A Rainha Vitória, que governou por 64 anos de serviço está planejada para maio de 2022. A Rainha Vitória, que governou por 64 anos de serviço está planejada para maio de 2022.